Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais um resultado que mostra a recuperação do Brasil. Os números da balança comercial brasileira vem registrando vários recordes. Na terceira semana de setembro, a balança ficou com um superávit de 1 bilhão e 80 milhões de dólares, o que significa que o Brasil vendeu mais para os outros países do que comprou. No mês, o saldo é positivo em 2 bilhões e 454 milhões de dólares. Já no acumulado do ano, a balança comercial ultrapassa a marca dos 50 bilhões de dólares, superando todo o ano de 2016. E um novo recorde também na Bolsa de Valores. O Ibovespa atingiu às 14 horas e 53 minutos de hoje os 76.108 pontos, com uma alta de 0,46% em relação ao recorde anterior, marcado na última sexta-feira. Mais cedo, o índice chegou à máxima de 76.404 pontos. O Ibovespa foi criado em 1968 e mostra o desempenho das ações negociadas na Bovespa, que é a maior bolsa de valores da América Latina. O Ministério da Justiça estende a presença da Força Nacional de Segurança em Roraima. As informações nós vamos saber com o repórter Paulo La Sálvia, ao vivo. Olá, Paulo. Boa tarde mais uma vez. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TVNBR. Olha, Roberto, o Ministério da Justiça resolveu prorrogar a permanência da Força Nacional de Segurança Pública em Roraima até o dia 31 de dezembro deste ano. Os homens da Força Nacional já estão no Estado desde 10 de janeiro. Lembrando que Roraima foi um dos estados brasileiros que registraram rebeliões em seus sistemas prisionais no começo deste ano. E por conta disso, a Força Nacional de Segurança Pública em Roraima se concentra no controle do sistema prisional a partir do policiamento ostensivo nas mediações das unidades prisionais. A Força Nacional de Segurança Pública é formada por militares de elite de cada Estado brasileiro que cedem esses homens para o Ministério da Justiça. Ou seja, a Força fica sob a responsabilidade do Ministério da Justiça que envia os homens para os estados do país a partir da solicitação formal de cada governador. No caso de prorrogação de permanência da Força em uma unidade da federação específica também é necessária a solicitação dessa prorrogação por parte do governador. Já a definição de como vai atuar a Força Nacional em cada Estado depende da Secretaria Pública Estadual de Segurança Pública que mapeia quais são os pontos mais problemáticos em cada Estado ou capital e daí define a atuação da Força. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Obrigado por mais essas informações. A fila de espera do programa Bolsa Família foi zerada pela quarta vez este ano após a inclusão de mais de 218 mil famílias em setembro. Neste mês, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai repassar mais de R$ 2,4 bilhões a cerca de 13,5 milhões de famílias brasileiras. O pagamento do benefício com valor médio de R$ 179 começa nesta segunda-feira e segue até o dia 30 de setembro. Raquel Dodge tomou posse hoje pela manhã como a primeira mulher a ocupar o cargo de Procuradora-Geral da República. Raquel substitui Rodrigo Janot, que deixou o cargo após quatro anos à frente do Ministério Público Federal. Raquel ficará dois anos no cargo e poderá ser reeleita pelo mesmo período. A posse da nova Procuradora-Geral da República foi na sede da PGR. A cerimônia foi presidida pelo presidente Michel Temer, que esteve acompanhado pelos presidentes Eunice Oliveira do Senado, Rodrigo Maia da Câmara dos Deputados e Carmen Lúcia do STF. Raquel Dodge foi indicada para o cargo a partir da eleição interna da Associação Nacional dos Procuradores da República. Ela foi escolhida em uma lista tríplice enviada ao presidente Temer e também passou pela sabatina no Senado. Raquel Dodge faz parte do Ministério Público Federal desde 1987. A nova Procuradora é Mestre em Direito pela Universidade de Harvard e já recebeu prêmio de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no Ministério Público Federal. Em seu discurso de posse, disse que não tem faltado recursos e instrumentos legais para o Ministério Público cumprir sua missão. Estou certa de que o Ministério Público continuará a receber do Poder Executivo e do Congresso Nacional o apoio indispensável ao aprimoramento das leis e das instituições republicanas e para o bom exercício de nossas atribuições. O presidente Michel Temer parabenizou Raquel Dodge e destacou o papel da mulher frente às instituições brasileiras. É a primeira mulher a ser procuradora-geral da República. Ao lado da presidente da Corte Suprema, ao lado da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao lado da advogada-geral da União. Portanto, exercem todas funções fundamentais no nosso sistema. Michel Temer voltou a defender a necessidade da harmonia entre os poderes e ressaltou a importância de seguir a Constituição. A autoridade suprema não está nas autoridades constituídas, mas está na lei. Ou seja, toda vez que há um ultrapasse dos limites da Constituição ou dos limites da lei, verifica-se um abuso da autoridade. E após participar da posse da nova procuradora-geral da República, o presidente Michel Temer embarcou para os Estados Unidos, onde representantes de 193 países estarão reunidos em Nova Iorque para mais uma Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas. E a equipe da TVNBR já está em Nova Iorque e acompanhou de perto os preparativos para receber líderes de todo o planeta. Nova Iorque, centro financeiro do mundo, cidade de muitas etnias, entre os mais de 8 milhões de habitantes. O som das buzinas e das sirenes como trilha sonora. Uma vez por ano, Manhattan se transforma de Ilha dos Arranha-Céus e do trânsito de táxis amarelos para a capital do mundo na Assembleia Geral das Nações Unidas. Durante a Assembleia Geral da ONU, representantes do mundo todo estarão reunidos aqui discutindo paz e segurança, desenvolvimento sustentável e direitos humanos. A partir de amanhã, todos esses mastros vazios estarão prontos para a reunião com as bandeiras de todos os 193 países que fazem parte da organização. É o dia mais importante do ano para as Nações Unidas E desde o domingo, a polícia de Nova Iorque já está reforçando a segurança, fechando ruas e colocando mais carros para trabalhar. Na sede da ONU, funcionários levam os últimos cartazes e equipamentos para o prédio principal. Este jornalista, correspondente internacional de uma rede chinesa, diz que desde 2007 cobriu quase todas as assembleias. Ele acredita que entre os principais temas a serem discutidos este ano estão a Coreia do Norte e a crise dos refugiados. E este ano é muito especial. O mundo vem a Nova Iorque e literalmente todos os grandes líderes no mundo vêm aqui. Não há nada como a Assembleia Geral. Enquanto nossa equipe acompanhava os preparativos para a Assembleia, encontramos a vice-presidente da Argentina deixando o prédio da ONU. Ela veio representando o seu país e vai discursar na Assembleia amanhã. Esta é a primeira vez que ela representa a Argentina nas Nações Unidas. É uma emoção muito grande, é uma honra enorme e uma responsabilidade poder estar aqui representando os argentinos, o povo argentino e o presidente Macri também. Ela diz que o que espera da reunião é poder debater temas centrais para o desenvolvimento mundial. Escutar todos os países e, sobretudo, os países líderes do sistema internacional, para ver como, sobretudo no tema Agenda 2030, os objetivos do desenvolvimento sustentável, podemos pensar no financiamento desses objetivos. E os objetivos do desenvolvimento sustentável devem ser um dos temas centrais da próxima Assembleia Geral, que começa amanhã com o discurso do presidente do Brasil. Nova Iorque está pronta para ouvir. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho